Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino, o destino é sua paixão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Como é mel e torpado, futuro do carmo, tá na nossa mão Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá no sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo, é nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Como é mel e torpado, futuro do carmo, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá no coração, tá no coração, tá na nossa mão Tá na força, tá no coração, tá no coração, tá na nossa mão Tá com seu povo, esse eu quero de novo, tá com satisfação Tá pra acelerar o crescimento E fazer um novo momento É a sua missão Tá na cabeça, tá no coração Tá na razão e tá na emoção O memel entorpado, futuro do capo Tá na nossa mão Tá na cabeça, tá no coração Tá na razão e tá na emoção O memel entorpado, futuro do capo Tá na nossa mão Tá na cabeça, tá no coração Tá na razão e tá na emoção O memel entorpado, futuro do capo Tá na nossa mão